Lembra de mim Dos beijos que escrevi nos muros agis Os mais bonitos continuam por lá Documentando que alguém foi feliz Lembra de mim Nós dois na rua provocando os casais Amando mais do que o amor é capaz Perto daqui, tempos atrás Lembra de mim A gente sempre se casava no ar Depois jogava os nossos corpos no mar Tão naufragados e exaustos de amar Lembra de mim Se existe um pouco de prazer em sofrer Querer te ver, talvez eu fosse capaz Perto daqui, tarde demais Lembra de mim Lembra de mim Lembra de mim Dos beijos que escrevi nos muros agis Os mais bonitos continuam por lá Documentando que alguém foi feliz Lembra de mim Nós dois na rua provocando os casais Nós dois na rua provocando os casais Que jogava os nossos corpos no mar Tão naufragados Exaustos e exaustos de amar Lembra de mim Se existe um pouco de prazer em sofrer Se existe um pouco de prazer em sofrer Querer te ver, talvez eu fosse capaz Perto daqui, tarde demais Lembra de mim Lembra de mim Lembra de mim Lembra de mim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL